A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Música A Babilônia queima nos bequinas, eu não vou mandar ter falado Mas cê sabe qual que a vida te explica aqui nessa parada É melhor você fazer, eu tô comigo que você faz Se não comigo hoje cê não arruma nada E não adianta que eu vou jogar na sua lata Tá ligado mano que eu vou virando tudo na praça de casa Mas eu tô rimando e eu sei que o dia vai chegar Se eu tô com eu não me afrontar, não tem problema cê não vai derrubar Procura mais que pegue na casa, é essa parada Se eu me prometo na mente enrola, mas sabe que eu vou fazer na improvisada E sabe que eu já aparei nessa parada Não lembra o que eu vou fazer porque nessa pontuação Nada Eu me sinto náufrago, tá se afogando então nada Só que minha bola de vôlei é Wilson e eu tenho jangada Eu venho da dobra, eu tô na fé O topo chama montanha, a décima se chama o Maomé O topo é o que eu tive que ir no topo Sem fazer o flow, jogar no papagate louco Sabe por que que o topo ainda não chegou? Que cê rimou muito pouco e teve mais grito só pro seu pão É tão chato, porque eu tô no debate Parece que encaixar no flow, hoje em dia virou fatality Nada, nada, sou da samambaia Então nada, nada, que hoje cê morreu na praia Uoooooooo AGORA Parte de quem gostou da Cimajin Gomes WhatsApp Poça zero certo e tudo que vaaaai Volta! Volta DJ Ader! Volta você também em casa dando like nessa... Nunca te pedi nada, te amo! Sem vibe, isso aqui me tornou potente Uns encaixam no beat, eu me encaixo na mente Por isso que eu tô na voz, eu disse sem vibe Porque quando eu rimo a vibe vem mais é nóis Essa é a diferença, me pode tá engatilhada Mas a rima ela é muito improvisada Elas falam nada, e eu tô na batida Se eu venci se afogando eu sou um pote e salvo a vida Essa é a diferença que tem para os manos Que quer ser a resistência Vários remis de hoje, só me desperta ódio Quer chegar no topo mais, só tem três lugares no pote Essa é a diferença que me corre Essa é a diferença de me pegar tirado, me mata ou morre Encaixa no beat, esse é o alvoroço Agora encaixa no beat, eu dar sempre tensa pra esse pozo Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Cê tá ligado que agora, mano eu tô no pique Eu botei cacau e encaixar no beat Cê não entendeu, eu tô no pozo, eu tô no fundo E onde você morreu, conhecendo que tô nique Aê! Cê tá ligado que eu raciocínio Por isso cê entra em declínio Sua mente está com um nome, ninguém tá te salvando Então morre cozinho no canto de marinho Cê não vai encontrar Cê tá ligado e rimando é ter hipocrisia Quanto pra eu também é uma vertente Se você acha ruim, cê cala a boca e não confia Cê tá ligado, eu botei cacau e não confia Cê tá ligado, eu botei cacau, eu botei cacau 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 Terceiro! 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 Aê, tirou a blusa e o bagulho ficou louco Meu Deus! Eu botei cacau Aê, Nicole que começa esse terceiro round Só vai soltar o beat quando tiver Caralho! Terceiro! Eu botei cacau 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 Eu me perco no meu plano, eu vou fazer a vida de pessoas cotidianas Você erra e vai derrar é do ser humano Vou tá pronto pra conhecer o outro desse oceano Que é o oceano até de sentimento Que palavra não compense, eu me perco nesse tempo Mas ele tá de mim, eu vou chegar de ladaria Perco o tempo tempo quando tem mergatinha O tempo me respondeu que não tem tempo Porque o tempo é o dinheiro dentro do momento Eu não sou milionário dentro desse submarino Mas hoje eu sou homem, um dia submenino E eu vi que eu sou homem, um dia submenino dos fiéis Se é o submarino, eu sou o monstro do lago Nez O Elon Musk entrou na guerra O bilionário quer empumar e eu mudar o que acontece na terra Ei, eu vou ligar pra você que eu quero abrir Aí eu dormi, hoje você vai sair do pódio Se você quer salvar os caras e troca, eles te entregam ódio Eu tô no improvisado, eu me sinto em taxa e me entrega ódio Eu tô preparado E eu na função foi eu matar o meu ódio Que salvou a tua geração Ô 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 Sabe por que tu incomoda? Eu me peito a mais foda, que a mais foda não fala que é foda Quem é foda não fala que é foda, tá sendo foda trabalhando Você viu como eu aumento o clima? Eu não demonstro as minhas palavras, eu tô demonstrando em rima E cadê? Alguém viu a mais foda? Eu só vi uma mina tomando espanto na roda Parece que a mais foda foi de submarino Oh 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 Eu só pago no presino Lincoln Opa Já o solo gostou, palminha, barulho Barulho para o Nibori Barulho para o Nibori Oooo Vai ser maldade de barulho para Nicole, minha família!